Está perdendo tempo tentando entender o código não documentado de outra pessoa? Você recebeu a tarefa de manter uma aplicação escrita em uma linguagem que você não conhece? O Code Explanation do GitLab do ajuda você a se atualizar para que possa iniciar suas tarefas e enviar códigos mais rápido. Vamos ver como funciona. Sasha, uma desenvolvedora de software, foi encarregada de manter o aplicativo ProdMGR, que outro programador codificou. Esse aplicativo está implementado em Java e Timelyaf, que está usando o padrão de design NVC ou Model View Controller. Ela vai até o local onde estão todas as classes Java e abre a classe ControllerAppController.java. Infelizmente, não há muitos comentários nessa classe explicando sua função. Ela nota que os métodos do manipulador são simples, exceto pelo método ViewHomePage. Ela também envia uma declaração If the Nels. Para entender melhor, ela destaca todo o bloco If the Nels e pede ao Code Explanation para explicar esse trecho de código. O Code Explanation retorna uma descrição e, após lê-la, Sasha percebe que esse bloco de código faz parte de uma instrumentação Feature Flag para classificar o inventário por produto em ordem alfabética. Sasha então acessa o arquivo TimelyafIndex.html para ver como a classificação é exibida no navegador. Ela destaca um segmento de código onde acha que o inventário está sendo exibido e invoca o Code Explanation, que confirma que esta tabela percorre o inventário para exibir a ID de cada produto, seu nome, marca, país de origem e o preço por linha, e também fornece links para editar e excluir cada produto. Agora ela pode entender melhor o que esse aplicativo está fazendo, e pode começar a mantê-lo. O Code Explanation do GitLab do ajuda você a se atualizar, para enviar código mais rápido.